Aqui chegaram os dois morenos que nesta terra vai cantar Pra alegrar os corações, corações que sabem amar Cada um tem sentimento de quem foi pra não voltar Bate, bate coração, mas não adianta chorar Bate, bate coração, mas não adianta chorar A saudade é companheira de quem vive abandonado Bate, bate coração, neste peito magoado Bate, bate coração, neste peito magoado Eu também já fui alegre e já tive um bem querer Bate, bate coração, de saudade de você Bate, bate coração, de saudade de você A saudade é companheira de quem vive abandonado Bate, bate coração, neste peito magoado Bate, bate coração, neste peito magoado Bate, bate coração, neste peito magoado Você diz que não me ama Pra aumentar meu padecer Mas eu sei que você chora No dia que não me vê Vou embora pra bem longe Pra esquecer o seu amor Vou mandar notícias minha No bico de um beija-flor Levo peito magoado Retalhado de paixão Quero viver bem distante Do seu falso coração Vou embora muito triste Para nunca mais voltar Vou deixar um lenço branco Pra quando você chorar Vou embora pra bem longe Pra esquecer o seu amor Vou mandar minha notícia No bico de um beija-flor Levo peito magoado Levo peito magoado Retalhado de paixão Quero viver bem distante Do seu falso coração No bico de um beija-flor Eu sou um papel Protagonista Na canção que eu escrevi No cálice da paixão Quantas vezes já bebi Amei e fui amar Sou mais um apaixonado Nesses que eu não por aí No caminho com os amores Amar eu aprendi Amor, carinho e paixão Amor, carinho e paixão Não comprei nem entendi Amei e fui amar Sou mais um apaixonado Nesses que eu não por aí Eu já tive um grande amor Eu nunca mais esqueci Eu nunca mais esqueci Sua beleza e seu encanto Em poesia escrevi Amor, carinho e paixão Amor, carinho e paixão Amor, carinho e paixão Lembre-se Lembre-se das cenas que eu vivi Você fui mocinho ou bandido Ainda não entendi Amei e fui amar Sou mais um apaixonado Nesses que eu não por aí Deixa que vai pra ver se eu também digo paz assim, ó Tentou o filme da saudade Lembra as cenas que eu vivi Se fui ou sim, eu vou dizer Ainda não entendi Amei e fui amar Sou mais um apaixonado Desce e esqueci, então por aí Sou mais um apaixonado Desce e esqueci, então por aí Abre a porta, meu bem, abre a porta Abre a porta que estou chegando agora Tenho amarrado pelo laço da saudade E apertei o conhecimento não mais fora Saí de casa pra levar o bagoiar Pois o dia não precisa sobreviver E viajando de quebradas em quebradas Eu vi o lindo manto da noite vencer Pari o gato e visarei a troca Mas o cansaço não me deixava comer Tentei na noite, mas quando vi a luz Perdi o sono com saudades de você Eu encontrei muitas flores no caminho Nem a boiada, nem a tropa não pisou Porque eu via no botão de uma roseira A imagem linda de você, meu grande amor O meu destino não me deixa de arribar Porque a saudade é o seu viador Eu trouxe feira e um cunhado de cansaço É pra você um lindo boquê de flor Os passarinhos me fizeram serenar E as estrelas com a florada boiada O corotão que gritava lá distante Representavam o viola nas quebradas Os turianos cantaram a noite inteira Reconvidando pra soltar o gato mais estranho E eu sei que o quanto bem pintou o moço Era o céu chorando de madrugada Eu encontrei muitas flores no caminho Nem a boiada, nem a tropa não pisou Porque eu via no botão de uma roseira A imagem linda de você, meu grande amor O meu destino não me deixa de arribar Porque a saudade é o seu viador Eu trouxe feira e um cunhado de cansaço É pra você um lindo boquê de flor Opa, coisão! Opa, coisão! Lanço velho aonde eu nasci Velho rancho onde eu me criei Agora distante de ti Quantas vezes até já chorei Eu aprendi minha mão Porque a saudade é demais Já se passaram dez anos Que eu não vejo os meus pais Já se passaram dez anos Que eu não vejo os meus pais Rancho velho tem olhos chorando O tempo feliz que passou Queria que nada mudasse, meu rosto E pena que tudo mudou Queria que nada mudasse, meu rosto E pena que tudo mudou Lanço velho aonde eu nasci Velho rancho onde eu me criei Agora distante de ti Agora distante de ti Quantas vezes até já chorei Eu aprendi minha mão Porque a saudade é demais Já se passaram dez anos Já se passaram dez anos Que eu não vejo os meus pais Já se passaram dez anos Que eu não vejo os meus pais Rancho velho aonde eu nasci Rancho velho tem olhos chorando O tempo feliz que passou Queria que nada mudasse, meu rosto E pena que tudo mudou Queria que nada mudasse, meu rosto E pena que tudo mudou Rancho velho aonde eu nasci Velho rancho velho aonde eu nasci Agora distante de ti Quantas vezes até já chorei Eu olhei a panela no cancho No velho rancho aonde eu nasci E os causos que o povo contava Até hoje não esqueci E os causos que o povo contava Até hoje não esqueci Velho rancho tem olhos chorando O tempo feliz que passou Queria que nada mudasse, meu rosto E pena que tudo mudou Queria que nada mudasse, meu rosto E pena que tudo mudou Eu quando vi lá da minha terra Eu deixei botar muita recoração Com meu cavalo Com uma esperança Que era toda a minha estimação Deixei café no capítulo Que dava inveja no próprio padrão Com par de rédeas de couro de par Para lá da minha terra Deixei também a lavoura plantada Já tinha dado a primeira capinha Eu deixei tudo Eu deixei tudo E não quis mais nada Porque garrei E raiva de uma china Eu deixei tudo Mas porém não vi Sei que não volto Sei que não volto Mas pro meu rosto É muito distante E não tem perigo E a china branca E meu coração Deixei também a lavoura plantada Já tinha dado a primeira capinha Eu deixei tudo E não quis mais nada Porque garrei E raiva de uma china Eu deixei tudo Mas porém não vi Sei que não volto Mas pro meu rosto É muito distante E não tem perigo E a china branca E meu coração Foi um gaúcho Que acompanhei Todas a volta Que o mundo requer Meus interesses Eu abandonei E deixei os pagos Por causa de mulher Eu quero dar mais um tiro Me laço E pra ver a volta Que o meu laço faz Então depois Eu descanso O meu braço Me assossego E não me alugar Obrigado Obrigado Muito obrigado Eu deixei também a lavoura plantada Já tinha dado a primeira capinha Eu deixei tudo E não fiz mais nada Porque garrei E raiva de uma china Eu deixei tudo Mas porém não vi Sei que não volto Mas pro meu rosto É muito distante E não tem perigo E a china branca E meu coração Opa Nesse momento Opa 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 O teu amor Me faz tanta falta Então pergunto Por que que você não vem Tô te esperando Já faz tanto tempo Sou apaixonado Por você Meu bem A gente ama Uma vez na vida E eu te amo Como nunca mei ninguém A gente ama Uma vez na vida E eu te amo Como nunca mei ninguém Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha Precisa de uma flor Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha Precisa de uma flor O teu amor Me faz tanta falta Então pergunto Por que que você não vem? Tô te esperando Já faz tanto tempo Sou apaixonado Por você, meu bem A gente ama Uma vez na vida E eu te amo Como nunca mei ninguém A gente ama Uma vez na vida E eu te amo Como nunca mei ninguém Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha Precisa de uma flor Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha Precisa de uma flor Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha Precisa de uma flor Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha Precisa de uma flor Música 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 Faz um ano Que ela foi E não voltou Foi-se embora E sozinho Me deixou Foi pra longe Não quis mais O meu amor Foi-se embora E eu fiquei aqui Chorando A minha dor Música Faz um ano Que seus lábios Eu beijei Na estação Muito triste Eu fiquei Suas mãos Com bem força Eu apertei Que tristeza Dos meus olhos Quantas lágrimas Enxuguei Faz um ano Que eu nem quero Recordar Suas juras Fizerão Fizerão Me acreditar Mas um dia Eu terei Que me vingar E o desprezo Eu darei Quando o perdão Vier buscar Faz um ano Que ela foi E não voltou Foi-se embora E sozinho Me deixou Foi pra longe Não quis mais O meu amor Foi-se embora E eu fiquei Triste Chorando A minha dor Respirando Meu amor É muito triste uma saudade, meu amigo Atar distante na mulher que a gente ama Sai viajando pelo mundo que nem eu Para te ver lágrimas que se derrama Deixei distante a mulher que eu adoro E viajei por esse mundo sem fim Todo momento estou me lembrando dela Ela também sei que se lembra de mim Todo momento estou me lembrando dela Ela também sei que se lembra de mim Pego o violão pra ver se posso esquecer Pego o violão pra ver se eu posso esquecer Não adianta cada vez eu lembro mais Por mais que eu tente esquecer, minha querida Meu coração convida a voltar pra trás Por isso eu falo é muito triste, meu amigo Não é pra mim, já é amor que suscite Vou viajando em todas as canções que canto O nome dela eu vou sempre repetir Cada cidade que eu chego pra cantar Cada cidade que eu chego pra cantar Pra minha amada eu escrevo uma cartinha Quero saber por gente notícia dela Recebo outra pedindo notícia minha Saudade, mãe e dela saudade bem Duas saudades que se encontram no caminho Saudade dela é para mim voltar ligeiro Minha saudade volta o breve, meu benzinho Saudade dela é para mim voltar ligeiro Minha saudade volta o breve, meu benzinho 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 De vez em quando eu abro o peito e canto A gaita velha chora nos meus braços Até os velhos de noventa anos Estavam dançando firme e voltam a classe Até os velhos de noventa anos Estavam dançando firme e voltam a classe Meu rio da água tava muito triste Sem ter ninguém pra lhe fazer carinho Me arranjei essa cor de uma amiga Pra meu amigo não viver sozinho Conheço bem a vida de Galdério Exatas coisas que o mundo requer É muito triste a vida meu gaúcho Sem as carícias de uma mulher É muito triste a vida meu gaúcho Sem as carícias de uma mulher Quando regresso cansado na viagem Existe alguém que vive a me esperar É uma gira que eu adoro muito A cabelo novos olhos foi tomada Essa flor que me enfeita o anjo Diz que me ama com sinceridade Sempre me espera na porta do rancho Deixa minha abraça louca de saudade Sempre me espera na porta do rancho Deixa minha abraça louca de saudade Quando regresso cansado na viagem Existe alguém que vive a me esperar É uma gira que eu adoro muito É uma gira que eu adoro muito É uma gira que eu adoro muito Cabelo novos olhos foi tomada Essa flor que me enfeita o anjo Diz que me ama com sinceridade Sempre me espera na porta do rancho Deixa minha abraça louca de saudade Sempre me espera na porta do rancho Deixa minha abraça louca de saudade De vez em quando só foi brincadeira De vez em quando só foi brincadeira Faço ciúme pro meu violão Pento com violão e gosto na bandeira Enquanto assim não se é bocina Depois eu largo a minha gaita amiga Pra minha flor eu vou fazer carinho Assim a vida desses dois galdérios Que desistiram de viver sozinho Assim a vida desses dois galdérios Que desistiram de viver sozinho 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 Foi a saudade que me obrigou a voltar Quem foi criado pelos braços desse povo Em outros cantos nunca pôde acostumar Você nem sabe a razão que eu fui embora Até jurei de nunca mais voltar aqui Pois a mulher eu mais amei com outro amor Só Deus quem sabe quanta dor eu já senti Morei agora, junta com meus velhos amigos Morei agora, junta com meus velhos amigos Só hei de amar essa lua cor de prata Essa viola que sempre sofreu comigo Me acompanha nesta nova serenata Tremendo ao longe a linda luz da lua cheia E ouvindo a voz dos meus velhos companheiros Ao som do leite desta viola que eu conteio Eu canto a mágoa de um pobre seresteiro Hoje em meu peito tem profunda cicatriz Hoje em meu peito tem profunda cicatriz O meu destino foi amar quem não me quer Eu sei que ela como outro vira infeliz Eu não consigo gostar de outra mulher E quando eu passo no lugar que ela morava Eu não suporto nego olhar lá na janela Relembro as tardes que ela sempre me esperava E as horas alegres que eu passei ao lado dela Eu vou ser que ela como outro vira infeliz Aba nós claimedi que ela não tem profunda cicatriz Eu não sou como outro vira infeliz Tome um copo de cerveja aqui comigo Somos amigos para que se envergonhar Eu sou o mesmo do passado e do presente A minha história nem preciso te contar Esta aliança e teu medo trazem meu amor Desse se lembra das juras que tu me fez Mas se quiser chorar não faça cerimônia Pois esta noite eu quero ter da outra vez As alianças que enfeitam nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos apesar de tantos brindos Beba comigo ainda gosto de você Fomos casados mas outro é o destino Que separar você que eu tanto queria Por isso hoje vivo triste pelas noites Apaixonado, afogado, não vou em mim Até as pedras que são pedras se encontram Nós encontramos nesta linda madrugada Reba comigo e me abrace com ternura Depois me deixe sem adeus e dizer nada As alianças que enfeitam nossos dedos Quatro segredos que ninguém pode saber Somos amigos apesar de tantos brindos Reba comigo ainda gosto de você A garçom pega a chave do meu carro Que eu deixei estacionado ali no mundo Me traga mais uísque e cigarro Que hoje vão me desligar do mundo Garçom se eu ficar meio agresivo Me deixa quebrar tudo o que eu quiser Amanhã eu volto com dinheiro ouvido E pago todo estrago que eu fizer Lá fora sou um homem respeitado Um cliente especial e vários bães Aqui eu sou um pobre apaixonado Um moênio, um colarinho branco Caso eu te peço meu reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se houver algum fechame Ouvido pelo efeito da bebida Garçom quem eu amo foi embora Ela deve estar no meu rival Por isso eu estou jogado pó Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial e vários bães Aqui eu sou um pobre apaixonado Um moênio, um colarinho branco Mais um pouquinho assim, deixa eu comer Garçom eu te peço meu reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se houver algum fechame Ouvido pelo efeito da bebida Garçom quem eu amo foi embora Ela deve estar no meu rival Por isso eu estou jogado pó Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial e vários bães Aqui eu sou um pobre apaixonado Um moênio, um colarinho branco Ouvido pelo efeito da bebida Traga mais bebida aqui nesta mesa Não ligo a despesa, me deixem beber Aquela mulher na outra mesa sentada Já foi, minha amada, preciso esquecer Aquela mulher na outra mesa sentada Já foi, minha amada, preciso esquecer Tornou-se boêmia, uma aventureira Sem lar e sem eira jogada na lama Ela também bebe, explora os otários E faz comentários que ainda me ama Ela também bebe, explora os otários E faz comentários que ainda me ama Amigo, arrepare no rostinho dela Já foi, minha amada, há dias atrás Por isso que eu bebo e dê a razão O meu coração tá sofrendo demais Por isso que eu bebo e dê a razão O meu coração tá sofrendo demais Pegou como um louco no inferno da vida A mulher querida, preciso esquecer Marçou, vai trazendo a bebida que eu pago Me dá mais um trago se não vou morrer Marçou, vai trazendo a bebida que eu pago Me dá mais um trago se não vou morrer Eu vou como um louco no inferno da vida Eu vou como um louco no inferno do amor A vida é um horror pra ela e pra mim Somente o orgulho nos traz separado Um pra pra da lado, esse é o nosso fim Somente o orgulho nos traz separado Um pra pra da lado, esse é o nosso fim Um pra pra da lado, esse é o meu coração tá sofrendo Minha querida, se eu perder o seu amor Eu vou perder a minha felicidade Eu posso até me transformar num tipo à toa E perturbante na nossa sociedade Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo É Gabriel Paz ao vivo no bailão Te amo tanto, sou eterno apaixonado O nosso amor é um amor que não tem preço O meu destino é te amar por toda vida Tu me merece e eu também te mereço Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Eu tenho medo de perder o seu amor E eu não quero ver você sofrer também Seremos vítimas de um destino cruel Dois corações que não vão amar mais ninguém Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Deixa eu cantar mais um verso Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Fica comigo, meu amor, fica comigo É, Gabriel Pazza chegando no bailão mais apaixonado do Brasil Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Cabeça branca é o homem do dinheiro Grande parceiro que todo mundo admira É fã dangueiro, amante da madrugada E a mulherada se apaixona e pira Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Alô meu grande amigotinho Esse é o bailão aqui em Três Barras do Paraná Aqui no V3 Lugar de gente feliz Bora dançar meu povo, bora ser feliz Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Cabeça branca não foi mais em alto mar Patrocinar patricinhas de aventura Tá no bailão bebendo e curtindo Tá investindo na mulherada madura Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Chegando mais uma no bailão Mais apaixonado no Brasil com o Gabriel Paza Eu não mandi de paixão Agora eu tô numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não ouvi de paixão Agora eu tô numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei Sofri uma barbaridade Eu bebia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Remoendo a saudade Mas Deus que é meu amigo Com sua bondade Me mostrou o caminho Me mostrou o caminho Da minha felicidade Agradeço aos amigos Por tanta lealdade Eu não ouvi de paixão Agora eu tô numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não ouvi de paixão Eu não ouvi de paixão Agora eu tô numa boa Amando de montão Amando de montão Eu bebia demais Eu bebia demais Nos bares da cidade Eu não ouvi de paixão Eu fiquei sem amor Eu não ouvi de paixão Mas Deus que é meu amigo Com sua bondade Me mostrou o caminho Da minha felicidade Agradeço aos amigos Por tanta lealdade Eu não morri de paixão, agora eu tô numa boa Amando de montão, uma outra pessoa Eu não morri de paixão, agora eu tô numa boa Amando de montão, uma outra pessoa Amando de montão Eu nasci para te amar, você é minha paixão Você já fez a morada dentro do meu coração Cuida de mim meu amor, cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Cuida de mim meu amor, cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Eu nasci para você Você nasceu para mim, somos dois apaixonados Cuida de mim meu amor, cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Cuida de mim meu amor, cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Pra conquistar teu amor Faço tudo o meu amor, cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Eu vou te contar um caos E outro que aconteceu Lá no Capão do Pinheiro, iaiai Um bezerro que nasceu Nasceu de madrugadinha Ao meio-dia, ao meio-dia mamou Às quatro horas da tarde, oi, ai, ai Muitos boi, ele surrou Eu ia passando na estrada Uma moça me chamou Se o bezerro é de venda Oi, ai, 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 um conto por ele eu dou Bezerro não é de venda É do nosso imperador Por muitos contos e reis Oi, ai, ai, o dono dele enjeitou O berro desse bezerro O vento paralisou E o nosso povo em geral Oi, ai, 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 todo ele se admirou O touro, pai do bezerro Que veio da vacaria Berrava em cima da serra, oi, ai, ai Mas de trinta léguas se ouvia E a vaca mãe do bezerro Que era uma vaca famada Dava uma rouba de queijo por dia E dez guampas de guaiada Fora a cem litro de apojo, oi, ai, ai Que ainda o bezerro mamava Se esta vaca fosse vivo, oi, ai, ai O Gabriel Pasa comprava Se não tivesse dinheiro, oi, ai, ai O compadre Panissou emprestava E oi, ai, ai, oi, ai, ai O que foi, ai, 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 ai